Música Bem vindos a mais de quadro para especial No programa de hoje eu vou finalmente terminar Estado Futuro Acho que eu fui a única pessoa que leu todas As histórias, pelo menos na Na Youtube Esfera Aqui do Brasil E aqui, eu tive que ter coragem Aqui tem Robin Arlequina E As Noturnas em Capuz Vermelho Os dois últimos encadernados Os dois encadernados enormes Quase 200 páginas cada um E que finalmente Encerra tudo Bem, como eu já falei Em vídeos passados Acho que foi no vídeo do Batman mesmo O universo DC Como a gente bem sabe Existe uma grande divisão Existe o universo DC Com seus personagens Onde a família do Batman faz participações especiais E existe o universo do Batman Que não se restringe apenas a Gotham City Tem Bloodhaven Tem outras cidades Mas o que pega mesmo São os personagens Todo aquele elenco De apoio Que na verdade Só cresceu cada vez mais E Bem Por bem ou por mal Existe essa divisão Existe Esse Esse quase cenário paralelo Que ocorre porque o Batman vende O Batman vende mais do que qualquer outro personagem Na DC E todos os agregados a ele Vão pelo menos Tentar surfar na onda O estado do futuro Meio que tentou fazer isso também Ele isolou a cidade de Gotham City De uma forma que faz sentido até Ela sempre foi meio que isolada Por causa do crime Essas coisas E dessa vez isolou completamente Num estado de sítio Num estado militarizado Fascista E que Assim como na época de terra de ninguém Ela Basicamente Tá fora dos Estados Unidos Gotham City é Gotham City E o resto do mundo Que se exploda E é bem isso que acontece Na revista do Batman Que a gente teve duas minisséries Que eu já comentei sobre ela Depois vocês veem o vídeo Eu acho que tem um desenvolvimento Bem interessante Do background E aí Nas séries Subsequentes Que foram publicadas Principalmente nesses dois encadernados Eu tava meio com o pé atrás Porque Será que eles iam conseguir manter Essa consistência Já que Grande parte do estado futuro Foi mediando pra fraco Teve histórias que eu achei Que eu gostei Mas no geral Foi de médio pra baixo Com o Batman Com esse universo a parte Bem A série principal eu gostei Vamos ver Se eles vão conseguir manter isso Nas séries secundárias E mesmo Não atingindo o mesmo ápice Eu acho que a média É muito melhor do que A gente tem duas médias A média do estado futuro E a média do estado futuro Com o cenário Com o universo Paralelo Do Batman E é Essas histórias Que eu vou falar Hoje Eu vou começar Com o Robin Arlequina Aqui a gente tem Várias minisséries O Robin Eterno Arlequina O Gotham City Series Sereias de Gotham Que foi publicada No Next Batman Foi um backup Da Next Batman E Batgirls Que também foi um backup Da Next Batman Bem Todas minisséries Em duas partes A gente começa Com o Robin Da Megan Fitzmartin Os desenhos Do Ed Barrowes Os desenhos Do Ed Barrowes Ele não está No seu auge Mas ele Ele ainda tem Uma arte Muito boa A gente vai acompanhar Nessa história Do Robin O Tim Drake Tentando É uma Vai É uma história Onde É meio que paralela Meio que para evitar Que os Os grandes poderes Do magistrado Que essa organização Paramilitar Oficializada No estado Gotham City Ela está Ela que domina A cidade E para evitar Que os Mecanismos Principalmente os Droides Sejam Melhorados E seja quase impossível Fugir deles O Robin Traça um plano Para tentar Desvendar O que está vindo Quais são os componentes Que estão vindo Aí ele descobre Que tem alguma coisa A ver com o Poço de Lázaro Para melhorar Esses Ciborgues Esses Androides Seja lá o que for E aí ele pede ajuda Para uma ex-Robin Daquela Corporação Robin Basicamente Eu Sou Robin Que foi Publicado Ainda Durante Os Novos 52 E aí com a ajuda Dessa Super Hacker Ele acaba Entrando Num Tipo Um aeroporto Aviões E que Vai tentar Justamente Evitar Essa Propagação Desse Desse dispositivo É uma história Interessante Vai ter participação Especial Da Spoiler E eu acho Que o mais Legal Que a Megan Fez Nesse Nesse roteiro É que ela Busca uma aplicação De um ponto de vista Mais tecnológico Para o Poço de Lázaro Uma Outra possibilidade Uma outra abordagem Para o Poço de Lázaro Que já é Super utilizado Em seguida A gente vai Para Para Arlequina Arlequina Deixa eu ver Se eu encontro Aqui A Autoria É sempre Quando você Quer procurar Arlequina Da Stephanie Phillips Com Ilustrações Da Simone de Meio Com Tony Infante As ilustrações Na verdade Tanto a ilustração Quanto o roteiro Eu não curti É difícil É difícil Eu gostar Da personagem Ela começa Presa Não no Azularcan O Azularcan Está desativado Nesse momento Mas presa Numa das prisões Do magistrado Quem Faz as vias De carrasco É o espantalho Sem a roupa De espantalho E tenta usar Os conhecimentos Da Harley Para capturar Outros bandidos E bem A Harley Ela começa A ajudar Pelo menos Para alguns Específicos Como o Professor Porco Aquele incendiário Que é o Vagalume E outros Personagens Que acabam Sendo presos Mas a Arlequina Tem a sua própria Seu próprio plano Que está Em desenvolvimento Mas o roteiro Ele é bastante Fragmentado A narrativa Da Da Simone de Meio E o Tony Infante Também é apressada Então a história Ela tem uma cara Bastante confusa Eu acho que tem um desenvolvimento Muito confuso Tanto questão de roteiro Quanto questão Da arte mesmo Da narrativa gráfica Que foi apresentada Os próprios desenhos Esse desenho mais Opaco Parece Ele tem bastante cor Mas ele está meio opaco Eu definitivamente Não gostei Essa Das séries Do Batman Que foram Publicadas Nessas revistas Foi a revista A história Que eu menos gostei Bem Passando Para a história Seguinte A gente tem As Sereias de Gotham No estado futuro Com a Mulher Gato A Era Venenosa E mais uma Androide Que elas acabam Salvando Salvando Ela tem um princípio Bem Quem faz o roteiro É a Paula Sebenberg E tem a arte Da Emanuela Lupaquino Essa tem uma proposta Que eu achei bastante Pobinha no início Elas estão Junto com essa Androide E vão Bem A Androide Sempre quis ser Uma garota de verdade Então elas vão fazer Uma festa Vão para uma boate E tal Para tentar viver a vida Enquanto No dia seguinte Todas as Toda a memória Dessa Ciborgue Pode ajudar A resistência A mostrar Quem que é Quem que está realmente Por trás Do magistrado Na verdade O cara que criou Essa Androide Ele tem É o mesmo cara Que criou a tecnologia Dos Dos droides Que caçam Mascarados A ideia era Tentar pegar Essas informações E fazer uma denúncia Eu achei Bobo Nas primeiras partes Na primeira edição São duas edições Mas conforme A história vai se desenvolvendo Com um tom Bastante leve Despretencioso As coisas vão funcionando E tal Ela vai tomando Uma outra Uma outra Faceta As personagens Elas vão Se unindo Cada vez mais E vai chegar Até um ápice Que é bastante Que é mais pesado Por assim dizer Exige Uma certa Um certo Desprendimento Um certo Sacrifício Que Bem Ele consegue Chegar nisso Sem cair Para o melodrama Então Não foi a história Que eu mais gostei Mas achei Interessante Como Como isso Como isso aconteceu Olha só Um dos bichinhos Da era venenosa E para fechar Esse primeiro encadernado A gente tem Uma história Das Que chama Batgirls Ela tem o roteiro Da Vita Yala Com as ilustrações De Anek E aqui É uma versão De Orange Is the New Black Com vários Mascarados Tanto heróis Quanto vilões Que foram presos Pelo magistrado Eles estão todos juntos Acaba de ser presa A Orphan A Cassie E aí ela É colocada Na mesma Na mesma cela Que a Spoiler Que tinha sido presa Na primeira aventura Do Robin No final Da primeira aventura Do Robin E aí a gente Tem interação Entre elas A Spoiler É considerada Uma traidora Da resistência Ela Talvez Tenha se transformado Numa nova vilã Embora funcione Para a trama Eu achei meio estranho Colocar a Stephanie Como vilã Explica aqui Como aconteceu Mas meio que não cola Uma personagem Que não cola Como grande rainha Do crime Outra coisa estranha Nessas histórias Do estado futuro É que existe Um templo Um tempo fluido Você não sabe Exatamente Que momento Da cronologia De uma cronologia Futura De uma cronologia Criada Para esse próprio Estado futuro Mas em que momento Dentro dessa Nova cronologia É inserido A história Do novo Batman A história Aqui da Arlequina Da própria Batgirls Ou do Robin Então Com o tempo De leitura A gente vai Reconstruindo E vai Montando Esse grande Castelo De cartas E as vezes Não funciona muito bem Mas Pelo menos No caso Da revista Da Liga da Justiça Foi um fracasso Mas No Batman A forma como Os autores Conseguem trabalhar As suas histórias Eles Conseguem fazer uma junta Então Se você Espalhar todas as histórias Depois Reordenar Dá pra fazer Uma Ordem Certinha Assim como Nessa Nessa mesma revista A Batgirls Obviamente Vem depois Da história Do Robin Mas Essa Batgirls Ela Pode se passar Antes Da história Da Era Venenosa Por exemplo Ou não Então Fica meio Você pode ficar Meio confuso Ou não A Era Venenosa Pode ter sido Presa depois Mas a gente tem Catwoman Que foi lançada No Batman Que se passa Realmente Uma das últimas Histórias Dentro Dessa linha Cronológica Achei bem legal A forma Como os autores Eles conseguiram Deixar essa Cronologia Difusa o suficiente Para você aceitar Que ela possa Pertencer Ao mesmo Universo Diferente do que Eu já tinha dito Nas outras séries Que meio que Um futuro Acaba negando Outro Dependendo Da revista Que você Que você está lendo Bem De Robin Arlequina A gente vai para Asa Noturna E Capuz Vermelho A gente começa Com o Asa Noturna Aqui a gente tem O Andrew Constan Com o Nicola Scott É um desenho Eu achei Bem legal E uma das coisas Mais legais Do Andrew Constan É que ele consegue Trabalhar Com o Dick Grayson Mostrando o luto Da perda Da perda do mentor A responsabilidade De liderar A resistência Contra O magistrado Mas sem Modificar O personagem Ele está mais Bruto Ele está mais Violento Por assim dizer Mas ele é Extremamente Estrategista E não perdeu A jovialidade Que é Uma das marcas Do Asa Noturna São duas edições Que tem ótimo ritmo Sequências de luta E como eu disse Esse espírito Do Dick Grayson Imbuído E que transparece Em todas As páginas Bem legal Tem participação Do novo Batman Também Uma parceria Que funciona Em seguida Vamos continuar Com o Capuz Vermelho O Capuz Vermelho Ele tem Os roteiros Do Josh Williamson Com a ilustração De Janice Milo Janice As ilustrações Acho que são Mais interessantes Tem uma Inspiração muito grande Em mangás Essas linhas De velocidade Existe muita Dinâmica A sequência de ação É o que mais É o que mais chama atenção Nessa história Basicamente Isso aqui foi publicado Como um backup Da Dark Detective E a gente vê O Capuz Vermelho Trabalhando para o magistrado Caçando Outros Outros Mas Mas No fim No desenvolvimento Da história A gente vê Meio que uma Piscadela Para o leitor Que pode ter Uma continuação E que não é Bem assim As coisas Como estão sendo Mostradas Nessa edição É legal Eu achei Achei que não ia gostar Mas o próprio Desenvolvimento A própria O dinamismo Da história Mesmo São desenhos De certa forma Traços mais simples Mas esse traço Mais simples Consegue ganhar Um movimento Muito maior Uma dinâmica Muito Muito interessante Aí Dando continuação A gente vai Para os Renegados Roteiro do Brandon Thomas Com desenhos Do Sumit Kumar E olha só Essa sequência Que o desenhista Fez Que legal Essa narrativa Da Katana Entrando no prédio E descendo A gente vai acompanhando Num zigue-zague Até chegar lá embaixo E a história vai focar Principalmente No sinal Na Katana E no Raio Negro Que vai aparecer De uma forma Um pouco diferente Tem o desenvolvimento Do sinal Com esse discurso De liberdade Que transforma ele Num líder político Num líder muito bom Onde você acredita Mesmo Super carismático E Renegados Vem nessa linha De muitas histórias Distópicas Onde personagens São Presos No mesmo Onde os personagens Estão presos Dentro de um local Específico E eles tem que fugir E aí existe sempre A fronteira Os Renegados Vão trabalhar nessa fronteira Na saída de Gotham Impedindo que esses Que o magistrado Avance Cada vez mais Para além Do território De Gotham City E ajudando inclusive As pessoas A fugirem da cidade Bem interessante A própria dinâmica Com que foi trabalhada Os personagens E para terminar A gente tem O Matt Rosenberg Com o Carmine De Gian Domenico Fazendo uma história Sobre o bandoleiro E que É uma história Bem traquinha Na verdade Ela tem uma narrativa Divertida Ela tem uma ação Desenfreada Muito boa Mas tem uma descaracterização Desnecessária Que não condiz De um dos personagens Não é nenhum dos dois Mas que não condiz Nem com a forma Como ele já tinha Se apresentado No próprio estado futuro Então Pegou mal Para mim Num curtinho Enfim Esses dois encadernados Eles tem uma média Muito boa Comparado com as outras revistas Que eu já li Então Depois eu faço um vídeo Bem rapidinho De uns cinco minutos Só Para fazer um Dar uma ordem Qual que eu gostei mais Qual que eu gostei menos O que vale a pena Comprar Ou pelo menos Dar uma chance Para ler as histórias Enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o shop É do preço no Facebook Me sigam no Instagram No robopessoogaudio Onde falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também O link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal E o Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde amigos meus A gente conversa sobre filmes Séries e quadrinhos E faz Sempre Várias entrevistas Então São episódios atemporais Que vocês podem escutar No Spotify No Courage Ou qualquer outro Agregador de áudio Comentem O que vocês acharam Dessas duas revistas Compartilhe o vídeo A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos